Olá, sou o Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas. Nós vamos falar aí da luta de boxe do Anderson Silva e do Júlio César Chaves Jr., que vão lutar aí no próximo dia 19, mais conhecido como sábado que vem. Mas antes de falar sobre essa luta, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações e dê o seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal, beleza? Se você gosta do mundo das lutas de MMA, de universo das lutas de boxe, entre outras lutas como MMA, por exemplo, aqui é o seu canal. Se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações e dê o seu like aí, que é muito importante aqui para o nosso canal, beleza? Querido, nós vamos ter a luta aí do Anderson Silva e do Júlio César Chaves Jr. É a primeira luta aí do Spider após a sua aposentadoria, após a sua saída aí do UFC. E eles tiveram aí uma entrevista ontem lá no México, eles que vão lutar aí lá em Guadalajara, no México, vão lutar aí em Guadalajara. E eles tiveram uma entrevista e tiveram também uma encarada aí. Na entrevista, o Júlio César Chaves está levando bastante a sério essa luta aí. Diz que vai vencer Anderson Silva fácil, fácil. A luta vai ser de oito rounds. Ele diz que o lutador de MMA, MMA, não sabe boxear. Que após o quarto, quinto round, o lutador de MMA, quando vai boxear, já começa a se perder. Então ele diz que vai vencer Anderson Silva fácil, fácil. O Anderson Silva sempre pregando muito respeito ao mexicano aí, que é filho de uma lenda do boxe, né? Filho do Júlio César Chaves. E ele sempre pregando respeito, dizendo que respeita muito ele e tal, aquela coisa. Mas quando o cara falou que vai vencer fácil o Anderson Silva aí, o Anderson Silva não aguentou. Ele falou assim, ó, fácil é falar, né? Quero ver na hora que subir no ringue. Quando entra no ringue, ali não existe favorito. E eu acho que é verdade. Às vezes o cara é super favorito, toma um pombo sem asa na fuça e cai, entendeu? Então é assim. Então o Anderson Silva pregando bastante respeito. E eles tiveram encarada aí. Vou passar a encarada pra você aí. Como é que foi a encarada. Super simples, super de boa aí. A encarada dos dois lutadores aí que devem se enfrentar. Perguntaram aí pro Júlio César Chaves aí o que que ele acha dele fazer uma luta de MMA com o Anderson Silva também. Ele disse que não sabe agarrar, que não sabe chutar, que pra isso ele precisava aprender jiu-jitsu. E que pra aprender jiu-jitsu não é de uma hora pra outra. Precisa aí de um bom tempo. Passa aí o que ele falou aí pra você, tá? Ele tá falando em castelhano, obviamente, mas tem a tradução aí embaixo aí. Eu vou passar pra você. Segura aí. Não, não é um vídeo, porque não, eles nos agarram e nos pateam. Não, não, não tem nada que ver, mas me preparé como se fosse a pelear com o melhor. Sei que ele é um guerrero, um peleador, me explico. Seja boxeiro, seja o que seja, ele sabe pelear e me preparé para pelear com o melhor. Porque ele tem bastante experiência e sabe o que está fazendo. Então, não, não me menosprecie para nada. Me preparé ao 100%. E, lógicamente, há alguma estratégia escondida. E isso vou dizer. Não, porque teria que entrar em jiu-jitsu. E não sei, entrar em jiu-jitsu já, são anos. Então, não posso ter que ser em uma aula, mas tem que ser boxeiro. Porque, não sei, você tirou para trás. Pois é, querido. Júlio Sérgio Chávez Jr. acha que vai nocautear o Anderson Silva, acha que será uma luta fácil. E eu gostaria de saber de você o que você acha. Você acha que o Anderson Silva tem chance? É óbvio que o Júlio Sérgio Chávez é o cara aí da luta, é super favorito. Ele que é campeão mundial, ex-campeão mundial em três categorias diferentes. Anderson Silva é uma lenda do MMA, é óbvio. Mas eu acho que o favorito é o Júlio Sérgio Chávez Jr. Mas acredito sim que o Anderson Silva, que é um canhoto muito bom de boxe aí. Ele pode dar um calor aí para o cara aí, quem sabe, até vencer a luta. Vamos ver como é que vai ser aí, ok? Júlio Sérgio Chávez, que tem 35 anos de idade, é bem mais novo do que o Anderson Silva. Que tem 46 anos de idade, não é um especialista em boxe, mas é um cracaço aí na luta em pé. Vamos ver como é que vai se desenrolar a luta aí, ok? A luta não vai ser transmitida no Canal Combate, não vai ser transmitida aí na ESPN. Eu vou deixar o nome aqui, que dá onde vai ser transmitida para você comprar aí. Quem sabe é o Pay Per View da luta aí, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.